Fala família MPP, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar continuidade a correção da prova de cabo da PM São Paulo repete aí na sua casa pra cima deles e não deixe o inimigo agir tá aqui, ó juntos conseguiremos essa vaga sabemos que a provinha tá chegando então é importante que você preste atenção na correção da prova essa essa correção de hoje é a parte 4 dividimos a prova por ser muito extensa dividimos a prova em 4 partes então é só você olhar no canal que vai aparecer pra vocês as outras partes da prova e essa prova tá bem interessante e pelo que a gente viu a prova sempre segue um perfil sempre segue um modelo então é importantíssimo que você olhe as outras questões da prova no final eu vou deixar aqui em algum lugar na tela a parte 1 aí você vai acompanhando parte 1, parte 2, parte 3 parte 4 revise faça a revisão em cima dessa prova porque a PM geralmente ela segue um padrão ela segue um perfil nas suas provas beleza? legal? energia lá em cima e agora pessoal a primeira coisa que você vai fazer você vai baixar esse material baixa o material da aula tá aqui na descrição do vídeo baixa o material da aula e caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal inscreva-se em nosso canal e ative as notificações o famoso sininho ativando sempre que rolar uma publicação vai chegar o vídeo pra você legal? show do milhão? agora pessoal vamos a correção da nossa prova sem mais 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 sem querer querer corococó é prova então vamos direto ao assunto tá aí as nossas redes sociais trocamos likes e seguimos de volta vá lá no meu instagram quer trocar uma ideia vá lá no meu instagram que a gente bate um papinho e agora é de verdade vamos lá questão de número 33 olha aí um revólver 38 uma pistola 9mm e um revólver 32 estão dentro de uma caixa diferenciadas apenas pelas letras A, B e C não necessariamente nessa ordem nas quais não se pode ver o que há no seu interior cada caixa contém uma única arma e não se sabe qual arma está em qual caixa IPC importante pra caramba mas que apenas uma das três afirmações a seguir é verdadeira aí temos aqui três afirmações com base nessas informações a ordem correta das caixas que contém o revólver 32 a pistola 9mm e o revólver 38E então pessoal aqui vamos adotar o método das hipóteses então a gente não sabe qual a frase é a verdadeira então a gente vai começar pela primeira a gente sabe segundo a questão que uma afirmativa é verdadeira então a gente vai no método das hipóteses a primeira hipótese né eu vou considerar aqui que a primeira afirmação é verdadeira se a primeira é verdadeira a segunda e a terceira com certeza são falsas aí eu vou analisar essa situação se eu analisarmos essa situação em algum momento gerar uma incoerência para tudo essa hipótese está descartada então vamos lá pessoal analisando está ali a primeira afirmação na caixa B está o revólver 38 isso é verdadeiro nessa hipótese a primeira afirmação é verdadeira então já sabemos que o revólver 38 ele está onde? nessa primeira hipótese ele está na caixa B beleza vida que segue afirmação afirmação segunda afirmação na caixa C não está a pistola 9mm isso é falso então o que que é verdadeiro? é o contrário na caixa C está a pistola 9mm então até agora tudo tranquilo na caixa C está a pistola 9mm não é isso? agora vamos lá terceira afirmação ela também é falsa na caixa A não está o revólver 38 isso é falso então o que que é verdade? o contrário que na caixa A que na caixa A está o revólver 38 para tudo gerou aí uma incoerência o revólver 38 nessa situação ele está na caixa B e ele está ao mesmo tempo na caixa A isso está errado por que? na questão ele deixou bem claro um revólver em cada caixa então pessoal essa hipótese ela está furada vou até cortar ela vou tirar ela daqui essa hipótese ela está furada qual seria a próxima hipótese para a gente analisar? vamos considerar agora que a segunda afirmativa é a verdadeira aí o aluno tem que ter concentração ó agora a segunda é verdadeira se a segunda é verdadeira A1 e A3 são falsas por que Marcão? porque na questão ele fala que apenas uma é verdadeira aí a gente está analisando agora a gente vai para um próximo caso para uma outra situação agora estamos considerando a segunda sendo verdadeira então vamos lá a primeira é falsa o que diz a primeira afirmativa? na caixa B está o revólver 38 isso é falso então o que é verdade? que o revólver 38 não está na caixa B legal? a segunda agora é verdadeira o que diz a segunda afirmativa? na caixa C não está a pistola 9mm então na caixa C não está a pistola 9mm então quando eu falo que na caixa C já vou te passar uma visão para não ter gritaria lá na frente na caixa C não está a pistola 9mm então na caixa C só pode estar o revólver 38 ou o revólver 32 beleza? já fica com isso na mente agora vamos para a terceira afirmativa nesse caso ela é falsa a caixa A não está o revólver 38 vamos lá quero a participação de vocês vamos ver se você está entendendo se na caixa A não está o revólver 38 essa é a afirmativa na caixa A não está o revólver 38 essa é a afirmativa só que essa afirmativa ela é falsa então o que seria verdade o que seria verdadeiro coloca aí no bate-papo para mim por favor coloca aí qual é a frase que seria verdadeira ó o revólver olha lá na caixa A não está o revólver 38 isso é falso né isso é falso o que seria verdadeiro coloca aí no bate-papo para mim negar é inverter já estou te dando um caminho coloca aí para mim que eu vou dar uma olhadinha aqui no meu retorno para ver se está cortando não não está cortando nada tudo lindo vamos lá então coloca aí vamos lá pessoal quero a sua participação na caixa A não está o revólver 38 isso é falso então o que seria verdade o contrário que na caixa A está o relógio o relógio não né o revólver 38 gerou alguma incoerência não não tem incoerência nenhuma está tudo lindo agora é meter bala né agora é quebrar a questão então já sabemos né que na caixa A está o revólver 38 vou até sinalizar aqui isso já não é mais uma hipótese isso é um fato com certeza a segunda afirmativa ela é verdadeira porque não gerou nenhuma incoerência agora a gente vai resolver a questão voltando na afirmativa 2 o que que diz a afirmativa 2 que a pistola 9mm não está na caixa C ou seja na caixa C não está a pistola 9mm se o revólver 38 está na caixa A então para a caixa C sobrou 9mm a pistola 9mm e o revólver 32 como já sabemos que na caixa C não está a pistola 9mm com certeza na caixa C vai estar o revólver caribe 32 que tem 3 tipos de arma sobrou para a caixa C a pistola e o revólver calibre 32 a gente já sabe que a pistola não está ali então por exclusão por eliminação o que que sobrou o calibre o revólver de calibre 32 então se na caixa A para a gente dar o fatality agora na caixa A está o revólver 38 na caixa C está o revólver 32 então o que que sobrou para B a pistola então na caixa B só pode estar a pistola 9mm aí pessoal já descobrimos tudo está tudo aqui na ordem bonitinho já descobrimos o que tem na caixa A na caixa B e na caixa C agora vamos seguir o que ele pede ele quer respectivamente o revólver 32 calibre 32 está onde? está na caixa C então o primeiro é o C a pistola 9mm está na B está na caixa B e o revólver 38 está na caixa A então olhando as opções pessoal seria C B B A então o gabarito aqui é a letra A de aprovado no concurso de cabo da PM legal beleza primeira foi para a conta simbora para a segunda questão pessoal provinhas de cabo da PM quando cai raciocínio lógico na PM São Paulo com a banca Munesb cara cai muita questão de associação lógica questãozinha de correlação cai direto deixa até eu sair daqui eu vou fazer a leitura depois eu saio para a gente ter espaço a figura representa a disposição de três vagas de garagem de um prédio uma pequena uma média e uma grande não necessariamente na ordem da representação um dois e três Edivaldo Silmara e Luiz são moradores do prédio e tem cada um deles o seu próprio carro sabe-se que Edivaldo está com seu carro estacionado na vaga dois Silmara está com seu carro estacionado na vaga média e Luiz está com seu carro na vaga preste atenção com um número menor que o número da vaga pequena o número e o tamanho da vaga da garagem que está estacionado o carro do Luiz são respectivamente então pessoal deixa eu sair daqui porque eu vou montar uma tabelinha esse é o bizu para matar esse tipo de probleminha de associações lógicas então vamos lá opa primeira coluna primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o nome das pessoas então está ali Edivaldo Edivaldo Silmara e Luiz eu tenho toque inimigo agindo vamos lá na parte superior eu vou colocar a numeração cada vaga tem uma numeração um dois três e cada vaga tem um tamanho pequeno pequeno médio e grande legal? aí vamos lá deixa eu montar aqui a minha tabela vai ficar um pouquinho mandrake mas o que vale é a intenção beleza? é isso aí na prova você não vai ter régua você não vai ter nada a minha sempre fica torta cara eu falo eu sou um de vocês cara importante é saber resolver a questão fica torta mas está valendo vamos lá pessoal montei aqui a minha tabela agora eu vou correlacionar e vamos matar aí a questão lindo voltando lá na questão Edivaldo olha a setinha vermelha lá Edivaldo está com seu carro na vaga dois como é que funciona pessoal? marcou eliminou então sempre que eu sinalizar sempre que eu confirmar eu validar uma informação eu vou colocar ali o ok sempre que eu colocar o ok obrigatoriamente vamos eliminar a linha e a coluna porque nesse tipo de probleminha não acumula então quando eu falo aqui que Edivaldo está na vaga dois somente ele pode estar nessa vaga então eu vou confirmar vou validar Edivaldo está na vaga dois ok só que quando eu marco o ok não troque ideia vamos eliminar linha e coluna linha e coluna tio Marcos eu entendi tudo olha o anjinho fazendo malcriação olha as minhas crianças me trazendo probleminhas aí olha as crianças reclamando tio Marcos eu entendi tudo eu só não entendi esse negócio de linha e coluna por favor pelo amor de Deus espera aí eu vou até voltar até para eu voltar ali para tudo deixa eu voltar ali para o meu cantinho até travou aqui o negócio voltei para tudo pessoal minha coluna marcou ok linha e coluna calma minhas crianças calma você tem que ter calma senão você vai fazer besteira é só você ir acompanhando aqui o tio Marcão passo a passo beleza vamos lá Silmara Silmara o que está falando da Silmara ela está na vaga média então eu tenho que sinalizar lá na tabela Silmara está na vaga média está aqui ok marcou ok linha e coluna já é automático nem troca ideia pô 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 olha lá Luiz vamos lá Luiz está aqui o Luiz já marquei aqui vamos lá o seu carro está na vaga com o número menor que o número da vaga pequena com o número menor que o número da vaga pequena está faltando algum detalhe que eu pulei com certeza que não está ali na parada que é o da vaga pequena deixa eu voltar ali sabe-se que Divaldo está constacionado na vaga 2 Silmara está na vaga média em coluna beleza Luiz está na vaga com o número menor que o número da vaga pequena vamos lá o inimigo agindo Edivaldo Edivaldo então pessoal olha lá parei um minutinho aqui para raciocinar porque vamos lá pega a visão quando ele fala se o aluno não tiver esse raciocínio Ele trava e ele não consegue mais desenvolver a questão. Olha o que ele falou aqui do Luiz. Luiz está com o seu carro estacionado na vaga com um número menor que o número da vaga pequena. Em outras palavras, o Luiz não está com a vaga pequena. É esse o raciocínio. Dei uma bugada aqui, mas fiquei calmo, cabeça de gelo e entendi a situação. Então, quando ele fala que o Luiz está com o número menor que o número da vaga pequena, então o Luiz não pode estar com a vaga pequena. Esse é o raciocínio. Então, já marquei ali o X. Ele não está com a vaga pequena. Por exclusão, o que sobrou para o Luiz? A vaga grande. Aqui é sem cortes. É o que acontece na prova. Às vezes, dá um delay, dá um branco aí. Você tem que parar e raciocinar. Voltar no texto, como eu fiz agora. Cabeça de gelo. Beleza. Então, pessoal, sobrou para o Luiz a vaga grande. Marcou, eliminou. Linha e coluna. Beleza. Olha lá. O Edivaldo. Sobrou para ele a vaga pequena. Só que é aí que eu mato a questão. Quem está com a vaga pequena, não é Edivaldo? Qual é o número da vaga do Edivaldo? Dois. Só que o número do Luiz tem que ser menor que o número da vaga pequena. Então, pergunto aos senhores. Se a vaga pequena, que era a participação de vocês, se a vaga pequena tem o número 2, qual é o número da vaga do Luiz? A vaga pequena tem o número 2. O número do Luiz tem que ser menor que o número da vaga pequena. Então, qual é o número da vaga do Luiz? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Deixa eu olhar aqui para ver se portou. Não? Tudo lindo. Vou marcar uma oleza. Se a vaga pequena está com o número 2 e a vaga do Luiz tem que ser o número menor que o número da vaga pequena, a vaga do Luiz só pode ser o 1. Ok. Legal. Raciocinou corretamente. Só que quando eu marco, eu tenho que eliminar linha e coluna. Então, linha e coluna. Marcou, eliminou. Linha e coluna. Então, para Silmara, por eliminação, sobrou a vaga de número 3. Aí, pessoal, tudo lindo. Vamos lá. Edivaldo está com a vaga 2. Está com a vaga 2 e a vaga pequena. Silmara está com a vaga 3. E essa vaga 3 é a média. E o Luiz, ele está com a vaga 1. E essa vaga é a grande. Agora, vamos olhar o que ele está pedindo. O número é o tamanho da vaga da garagem do carro de Luiz. O número é o 1. E a vaga, ela é grande. Estão olhando ali o gabarito. O gabarito é a letra C de casa. Beleza? Legal. Questãozinha bacana, né? Vamos lá, pessoal. Mais uma questão de associação lógica. Vamos lá. Os soldados Pereira, Marcelo e Soares, e somente eles, realizaram uma tarefa composta por duas fases. Na primeira fase, eles fizeram as atividades 1, 2 e 3. E na segunda, fizeram as 4, 5 e 6. De modo que cada um deles executou apenas uma atividade em cada fase. Aí, pessoal, ele vai começar a dar as informações. Pereira executou a atividade de número 6. Mas, não executou a 3. Soares executou a 2. E quem executou a 3, não executou a 5. Logo, as atividades 1, 3, 4 e 5 foram respectivamente executadas. Então, pessoal, vamos lá. Vou montar a tabela. Deixa eu sair daqui. Depois, eu volto. Vou montar aqui a tabela. Soldados Pereira, Macedo e Soares. Aí tiveram as atividades 1, 2 e 3 na primeira fase. E 4, 5 e 6 na segunda. Aí, eu vou montar aqui a minha tabela. Minha tabelinha, Mandrake. Faz o que vale a intenção. O que vale a intenção. Vamos lá. Ficou muito apertadinha essa daqui, mas... Vai dar tudo certo no final. Então, a ideia é sempre você montar essa tabelinha. Então, a tabelinha é para organizar. Né? Já vi aqui no meu retorno. Dá para eu ficar aqui embaixo. Então, vamos lá, pessoal. Simbora. Voltando aqui na questão. Olha o que ele fala ali do Pereira. Pereira executou a atividade 6. Ok. Pereira executou a atividade 6. O que a gente combinou? Quando eu marco o OK, eu tenho que eliminar a linha e a coluna. Cuidado. Aqui são fases. Temos aqui a primeira fase e a segunda fase. É isso? Então, linha e a linha e a coluna da segunda fase. Ele executou a atividade número 6, mas não executou a atividade 3. Não executou a 3. Lindo. Agora ele vai falar do Soares. Soares executou a atividade 2. Soares executou a atividade 2. Ok. Só que quando eu marco o OK, eu elimino linha e coluna. Aí vai aparecendo os outros. Olha o que sobrou para o Pereira. Foi a primeira atividade. Ok. Aí eu vou eliminar linha e coluna. E para o Macedo, consequentemente, sobrou a terceira. Legal. Aí, pessoal, vem um detalhe importante na questão. Quem executou a atividade 3, não executou a 5. Então, não foi o Macedo que fez a 3? Então, ele não executou a atividade 5. Por eliminação, o que sobrou para o Macedo? A atividade 4. Ok. Marcou o OK, tem que eliminar linha e coluna. O que sobrou para o Soares? A atividade 5. Fechei a minha tabela. Agora, tudo lindo. É só marcar ali direitinho. Primeira atividade. Quem fez a primeira atividade? Foi o Pereira. Quem fez a atividade número 3? Foi o Macedo. Quem fez a atividade número 4? Foi o Macedo. E quem fez a atividade número 5? Foi o Soares. Então, ficamos ali com Pereira, Macedo, Macedo e Soares. Olhando aí o gabarito, seria a letra B de bola. Show? Legal? Passamos para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, ela é mais de raciocínio mesmo. Entendeu? O aluno tem que raciocinar. Então, vamos lá. Considere as seguintes informações sobre um grupo de soldados composto somente por Maciel, Noronha, Bastos e Santos. Aí, ele vai te dando aí algumas informações. A primeira. Cada soldado do grupo é primo de apenas um soldado. Bastos está no comando do policiamento da capital. E seu primo apenas sobre o comando do policiamento metropolitano. Beleza. Maciel e seu primo estão apenas sobre o comando, estão apenas sobre o mesmo comando de policiamento. Noronha e o primo de Bastos jogaram bolas juntos. Então, qual é a conclusão lógica que você já chega aí? Que o Noronha não é o primo de Bastos. Legal? Então, já vai armazenando isso na tua memória. Ó, Noronha e o primo de Bastos. Então, o Noronha, ele não é o primo do Bastos. Beleza? Última afirmação. Santos e Maciel estão apenas sobre o mesmo comando de policiamento. Então, pessoal, a parada está aqui, ó. Na quarta afirmação. Temos aqui quatro pessoas, não é isso? Então, raciocina comigo. Noronha e o primo de Bastos jogaram bolas juntos. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o Noronha não é o primo do Bastos. Então, sobraram aí duas pessoas, né? O Bastos só pode ser primo do Maciel ou do Santos. Ele só pode ser primo do Maciel ou do Santos. Beleza? Só que, voltando lá na segunda afirmação, ele fala que o Bastos está sobre o comando de policiamento da capital. E o seu primo está sobre o comando de policiamento metropolitano. Então, eles estão em comandos diferentes. Não é isso? Só que o Maciel, olha na terceira afirmação. O Maciel e o seu primo estão sobre o mesmo comando. Então, pessoal, qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Que quem é o primo do Bastos é o Santos. Porque o Maciel está no mesmo centro de policiamento. Então, o Bastos está no comando de policiamento da capital. E o seu primo, que é o Santos, vai estar no diferente. Que é o comando... Não, fiz besteira ali. O Bastos... Perdão, fiz besteira ali. O Bastos, ele está no centro de policiamento da capital. E o seu primo, que no caso aqui é o Santos, eu tenho toque. Eu tenho toque. Eu tenho toque. Então, vamos lá. Bastos, ele está onde? No centro de policiamento da capital. Só pode ser primo do Bastos, o Maciel ou o Santos. Só que eu já descartei o Maciel. Por quê? Vai gerar uma incoerência. Ele fala que o Maciel, ele está no mesmo centro de policiamento. Só que o Bastos, ele está em centros opostos ao do seu primo. Então, são situações antagônicas. Então, o Maciel não pode ser o primo do Bastos. Então, quem é o primo do Bastos é o Santos. Então, se o Santos é o primo do Bastos, ele obrigatoriamente vai estar no centro de policiamento metropolitano. Só que lá no texto, ele fala que o Maciel e o Santos estão sobre o mesmo comando de policiamento. Olha aqui a quinta afirmação. Então, se o Santos está no centro de policiamento metropolitano, o Maciel também está no centro de policiamento metropolitano. E o que sobrou na parada para ser primo do Maciel é o Noronha. Por quê? Bruno e Santos já são primos. Então, quem é que sobrou na parada? O Maciel e o Noronha. Então, com certeza, o Maciel e o Noronha, eles são primos. E pela lógica do problema, o primo do Maciel, ele tem que estar no mesmo posto de policiamento dele. Ou seja, ele vai estar no centro de policiamento metropolitano. Ele também vai estar nesse centro. Então, pessoal, conclusão lógica. Maciel, Noronha e Santos estão sobre o comando de policiamento metropolitano. Não cortou nada. Olhando ali as opções. O gabarito é a letra B de bola. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Eu não acredito. Essa aula estava sensacional. Então, pessoal, essa aula não teve muita conta. Não teve cálculo. Foi mais o quê? Raciocínio. Essa aula vai ficar aí. Eu sei que você é aquele aluno escrivão. Eu estou falando aqui, você está anotando. Nesse caso, é o contrário. Você tem que prestar atenção para depois você anotar. E o aluno realmente, ele é escrivão mesmo. Ele é ansioso. Eu já tive aí desse lado. Eu sei como funciona. Mas, cara, estamos juntos até o fim. Esse aluno vai ficar aí. E você que vai fazer o concurso, calma. Muita calma nessa hora. Você estudou. Você já é soldado da polícia militar. Então, você já tem o seu emprego. Fique tranquilo. Que se você fez por onde, se você realmente se dedicou, domingo vai dar tudo certo. Legal? E no final desse vídeo, em algum lugar aqui, vai aparecer a parte 1 da prova. Separamos essa prova em 4 partes. Faça a revisão em cima dessa prova. Essa prova, ela é a base das outras. E a prova de cabo PM, ela não muda o padrão. Geralmente, caem os mesmos assuntos. As questões são até parecidas. Legal? Então, faça essa prova como sua revisão. Beleza? Show do milhão? Legal? E agora, pessoal, está aqui o nosso curso. Deixa eu trocar uma ideia aqui com vocês sobre o nosso curso. Pessoal, o que acontece? Nos tornamos uma referência para os concursos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, temos o curso para soldado, temos o curso para cabo, que é esse aqui, que está na telinha. Temos o curso para sargento e temos o curso de oficial. Ou seja, nós temos o quê? Os quatro principais concursos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ah, Marcão, vai acontecer agora a prova de cabo. Eu sei. Mas, caso você não tenha feito a inscrição ou pense futuramente em fazer esse concurso, está aqui o curso específico. Esse curso está sensacional. E esse curso, ele vai te aprovar. Qualquer dúvida sobre a PM São Paulo, fale conosco através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Beleza? E agora, uma mensagem final para a gente. Para todos nós. Eu também estou me incluindo aí. Vamos lá. Olha a mensagem. O sucesso não consiste em não errar, mas em não cometer os mesmos equívocos mais de uma vez. Então, pessoal, o erro, na verdade, é um aprendizado. Ele passa a ser mais uma etapa do sucesso. Porque eu entendo, pessoal, que o sucesso, ele também é feito, é um processo construtivo. O sucesso é um processo construtivo. E nesse processo, às vezes, achamos que estamos no caminho certo, estamos fazendo a coisa certa, mas, na verdade, não estamos. Às vezes, você adora estudar português, língua portuguesa, e você esquece das outras matérias. Ou, às vezes, você gosta de matemática e esquece de outras matérias. Então, pessoal, aqui é o conjunto. Então, primeiro passo. Errou? Vamos identificar o erro. Identificamos o erro. Vamos entender o motivo, parar de culpar o mundo, entender que o maior culpado somos nós mesmos. É muito fácil chegar aqui e falar que foi o cursinho, que foi o professor tal, que eu tenho um filho, que eu chego de madrugada. Ah, fulano passou porque ele não tem filho. Para com esse pensamento. Pelo amor de Deus. Esse é um pensamento meio díguo. Tu vai viver na vida assim, reclamando, falando sempre, sempre tendo um porquê para as suas derrotas. Enquanto você tem que pensar numa solução, você está apontando. Só que quando você aponta, tem três dedos voltados para você. Legal? Então, primeiro passo é identificar. Por quê? Olha a mensagem. O sucesso não consiste em não errar. Você pode errar. Mas, olha lá. Mas, em não cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos, mais de uma vez. Então, galera da PM, desejo a todos vocês, de coração, uma boa prova. Quero depoimentos lá no site. Já estão chegando aí os depoimentos da galera da PM Bahia. E eu quero também depoimentos da galera aí de cabo. Beleza? Pessoal, boa prova novamente. Uma boa noite a todos. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.